Eu me manifestei como voluntário para reproduzir esse filme na minha faculdade E eles me disseram que não era possível reproduzir esse filme Porque esse filme não condiz com a diretriz da faculdade Mas só que quando o evento não é de extrema esquerda Eles apenas alegam que é falta de agenda Tinha um professor que era responsável por esses agendamentos Mas aí, como já tivemos alguns problemas Passando outros filmes que não são da pauta da esquerda O professor tem sido perseguido o tempo inteiro E hoje ele se encontra impossibilitado de agendar Então eu fui atrás dos diretores da faculdade E obtive praticamente a mesma resposta Me disseram que o Brasil Paralelo não ia entrar nessa faculdade Recebemos informações Que esses professores receberam represálias Da parte da própria diretoria Esse é o porquê do Brasil Paralelo existir As nossas produções já levaram informação para mais de 20 milhões de brasileiros Que agora carregam um pouco mais de Brasil dentro de si O filme que você está prestes a assistir É o resultado do nosso esforço para enfrentar um dos períodos mais conturbados da nossa história Dezenas de especialistas nos ajudaram a navegar pela bibliografia e documentação Não só do Brasil, mas dos Estados Unidos, Polônia, Berlim e República Tcheca Hoje é o dia que entregamos todo esse conteúdo para você assistir, compartilhar e criticar Nunca esqueça, nós não recebemos dinheiro público Você é quem financia esse projeto A busca pela verdade depende do seu engajamento No site do Brasil Paralelo você pode se tornar um membro assinante E ter acesso imediato a todo o conteúdo exclusivo que já produzimos Você também fará parte do núcleo de formação Tendo acesso a todos os nossos cursos É uma jornada pelas grandes ideias da humanidade Fique agora com o filme 1964 O Brasil entre Armas e Livros E até breve Há sob a nossa responsabilidade A população do Brasil O povo A ordem Assim sendo declaro vaga A presidência da república Pela emancipação econômica Pela justiça social E ao lado do povo Pelo progresso do Brasil Viva a liberdade Cada vez mais estreita Entre a China popular E os Estados Unidos do Brasil Com a segurança de que o remédio Para os malecitos Da extrema esquerda Não será o nascimento de uma direita reacionária Almirante Arrão Não se aprofile Porque eu te mando com o meu revólver Caralha Caralha Amém Amém. 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 Depois de seis anos da Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de mortes arrasaram a Europa. Duas grandes potências saem vencedoras, os Estados Unidos e a União Soviética. Os dois países pertenciam aos aliados, que derrotaram a Alemanha nazista e o Império do Japão. Mas, olha, tão logo que terminou se armou a confusão, porque entre os vencedores estavam dois inimigos figadais, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Eles se enfrentavam em tudo e passaram a se enfrentar com muito mais intensidade. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era resultado do avanço da Rússia comunista e já dominava 15 países. E continua tomando a Europa e o que mais ele podia e todos os países balcânicos. Assaltos a bancos e agitações nos quartéis do exército imperial russo. A Revolução assassina brutalmente a família imperial Romanov para implementar uma ditadura que tinha Lenin como Deus e Stalin e Trotsky como Papas Vermelhos. Os soviéticos desenvolvem um plano para conquistar o mundo e implantar o comunismo em todos os países. O reino do terror vermelho se espalha nas décadas seguintes. O Holodomor e os gulags são alguns dos genocídios que resultam das ditaduras totalitárias. A doutrina iniciada por Lenin é levada adiante por Stalin. Ainda não tinha essa visão de abrir os arquivos de Moscou, saber o que era comunismo, saber o que era um gulag, saber o que era Holodomor, como nós sabemos hoje. Do outro lado do mundo, o Ocidente. Os Estados Unidos da América construíram uma democracia liberal baseada na sociedade de mercado e dos valores cristãos. A maior indústria e maior economia do mundo é também o único país a ter armas nucleares, sendo a força imprescindível que derrotou os nazistas. Os Estados Unidos surgem no pós-guerra na liderança do Ocidente. Para reativar a economia dos países europeus devastados, os americanos propõem o Plano Marshall, oferecendo empréstimos a juros baixos. Então todo o ouro migrou para os Estados Unidos. Fazia sentido que os Estados Unidos virassem então o centro, a referência mundial de reservas e de moedas. E foi isso que aconteceu. Com o término da Segunda Guerra Mundial se aproximando, Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin se reunem na conferência de alta para discutir as fronteiras de Europa depois da devastação nazista. Churchill deixa claro sua intenção de que eleições livres ocorram nos países do centro e do leste europeu, especialmente na Polônia e na Tchecoslováquia. Po wojnie mało kto, albo nie było ich dużo, sobie zdawał sprawę z tego, że Sowieci nie przynieśli nam wolność, ale zniewolenie. I komuniści w tym pierwszym okresie powojennym cieszyli się wielkim zaufaniem społecznym, które natużyli, wykorzystali do tego, żeby wprowadzić dyktaturę proletariatu, jak się to nazywało, ale chodzi o dyktaturę jednej partii politycznej i właściwie znamenie wszelkich prawa obywatelskich. Apesar de zanarciem pacto z Churchill i Roosevelt, Stalin ten outros planos, które zostały zapewane w sendenie tropas do Polonii, aby eliminar toda oposição do Partido Comunista, estabelecendo um governo pró-soviético. Invasões militares soviéticas aconteceram w tym periodie również na Bulgária, Tchecoslováquia, Romênia i Hungria, todos com ditadores que respondiam direto a Moscou. O primeiro objeto de preocupação dele era a Mother Russia, era o crescimento orgânico da Rússia em direção das repúblicas próximas, vizinhas, fronteiriças, para espalhar ali o seu ideário comunista, porque ali ele podia exercer controle direto. Foi Winston Churchill o primeiro a falar da cortina de ferro, ao se referir a invasão e controle da União Soviética sobre os países do centro e leste europeu. O comunismo na Europa só existiu onde o exército meio pisou. A Alemanha aceita o empréstimo proposto pelos americanos para salvar a sua economia. Em resposta, os soviéticos bloqueiam todas as rotas terrestres que dão acesso a Berlim. Os americanos não aceitam a intervenção russa e continuam o abastecimento por vias aéreas. Enfurecidos, os soviéticos dividem o país em duas nações, criando a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O maior símbolo dessa divisão ideológica é construído. O Muro de Berlim serve para impedir que os alemães fujam para o lado ocidental. A República Federal da Alemanha segue as políticas do Ocidente e adota o modelo capitalista de economia de mercado. Em contraste, a República Democrática Alemã cai nas mãos de um regime comunista fechado. Tudo está nas mãos do governo. Os países subjulgados do leste europeu passam a operar como estados satélites. Não pertencem à União Soviética, mas obedecem às ordens de Stalin. O Partido Comunista da União Soviética comandava os partidos comunistas dos outros países. Isso não tem dúvida. E os partidos comunistas desses países controlavam seu aparato de repressão. Qualquer revolta ou protesto contra Moscou era brutalmente reprimida pelo Exército Vermelho. Os presos eram mortos e torturados. Em 1945, foi até um tempo mais curto. Em 1945, foi um tempo mais curto. Em 1945, foi um tempo mais curto. Em Česco e Slovens foi devido a soviétizar. As duas ideologias passam a disputar cada palma do planeta Terra. Nos campos da ciência, da indústria, do espaço, do esporte e na força bélica. A União Soviética produz a sua primeira bomba atômica. Agora, as duas potências tinham força para explodir o mundo. Um conflito direto seria o último. Então, esses dois lados da Guerra Fria, o lado, o equilíbrio internacional, planetário em torno da dissuasão do terror nuclear. E o outro do ponto de vista das ideias. No mesmo ano, países ocidentais criam a OTAN, uma aliança militar para combater a ameaça comunista, que agora era nuclear. Tomou conta da opinião pública mundial, era assunto dos jornais, a ameaça nuclear. Os países, os dois blocos que se constituíram logo após o término da Segunda Guerra Mundial, começaram a se armar loucamente, estocando armamento nuclear e procurando pontos estratégicos. Na China, depois de três anos de guerra civil, a revolução vence os nacionalistas que se refugiam em Taiwan. A União Soviética ganhou um aliado importante. Mal ele falou, eu vou tomar o poder, eu vou aplicar os princípios marxistas ao campo. A Coreia do Norte, armada pela União Soviética e pela China, ataca a Coreia do Sul, que se salva ao receber ajuda de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. Depois de três anos de conflito, um cessar-fogo interrompe a guerra, mas deixa mais um país dividido em dois. Ficou a parte norte com a Rússia e a parte sul com os Estados Unidos. Se alguém quer saber no que que dá o comunismo e no que que dá uma economia aberta, dá uma olhada nos dois países setenta anos depois, mas não precisa recuar tanto tempo. Poucos anos depois já se notavam as diferenças. O mundo assistia a guerras civis e revoluções comunistas pelo mundo todo. Como no Vietnã, Grecia, Turquia, Espanha e futuramente no Irã, Nicarágua, Argentina, Cuba, Egito, diversos países da África, Itália, Guatemala, Haiti, Paraguai, Filipinas, Chile, Indonésia, entre dezenas de outros conflitos. Para mostrar que se a guerra é dita fria, ela tinha uma temperatura altíssima em alguns lugares do planeta. Na verdade, era guerra by proxy, como falam os americanos. Era o tempo inteiro guerra by proxy. Você tinha algum país ou algum grupo representando o A e o outro representando o B, e esses dois proxies ficavam brigando, mas, na verdade, quem estava frio era a União Soviética e os Estados Unidos, aqui por trás, alimentando esse processo. A União Soviética organiza sua própria aliança militar, o Pacto de Varzóvia. A corrida armamentista aumenta e a União Soviética instala mísseis apontadas para toda a Europa. As nações europeias fazem o mesmo. Se organizaram, as forças militares do lado democrático do Ocidente se organizaram na OTAN, e as forças militares do lado comunista se organizaram no Pacto de Varzóvia. Os Estados Unidos protegem as Américas do comunismo, até que Fidel e sua guerrilha tomam o poder em Cuba e declaram aliança com a União Soviética. É o primeiro país do continente americano a cair nas mãos de Moscou, e seria a base de treinamento para sua expansão a toda a América Latina. A Revolução Cubana, a chegada de Fidel Castro ao poder, aguçou as preocupações de todo o Ocidente e de toda a América livre, não comunista, em relação ao risco que representava. E começou a exportar a Revolução para outros países da América Latina. Soldados, navios e mísseis soviéticos são enviados a Cuba e apontados em direção aos Estados Unidos. A Marinha Americana se posiciona e as duas potências estão a um passo de estourar um conflito direto. A única coisa que impede a Terceira Guerra Mundial é o medo da bomba atômica. Cada bomba tsar, desenvolvida pela União Soviética, possuía em média 50 megatons, que é 16 vezes maior que toda a força explosiva de todas as bombas e balas usadas por todos os exércitos na Segunda Guerra Mundial. Após intensas negociações, os mísseis são retirados, mas o conflito está longe de terminar. A Revolução contra o Ocidente contava com forças ocultas que operavam nas sombras. Era a era dos serviços secretos. Lenin afirmava que a única moral que os comunistas reconhecem é aquela que servem aos próprios interesses. Essa visão permitiu que a União Soviética fizesse da mentira a sua política pública número um. A mentira ganhou forma na propaganda e na tática da desinformação. A desinformação é uma mentira, não contada pelo mentiroso, mas por outra fonte, uma fonte legítima, em que a vítima da mentira confia. Essa tática não apenas dificulta o discernimento da realidade, mas também faz com que a mentira tenha uma vida própria, até que repetida muitas vezes, torna-se parte da história. Se durante a Guerra do Vietnã, um jornal da União Soviética veiculasse uma matéria dizendo que os americanos cometeram atrocidades contra o povo vietnamita, o Ocidente poderia reconhecer isso como uma mentira, ou propaganda anti-americana em função da Guerra Fria. Já se um soldado americano contar a mesma história para um jornal do seu país, a credibilidade é muito maior. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a desinformação soviética é a arma secreta mais efetiva na sua batalha contra a sociedade ocidental. Depois da morte de Stalin em 1953, os líderes soviéticos optam pela fusão de várias polícias em uma só. O Serviço Secreto de Espionagem, a Contraespionagem e a Polícia Secreta, se uniu na organização que ficou conhecida pela sigla KGB. A KGB tinha a carta branca do governo para ser a própria lei, obtendo as informações que quisessem pelos meios que fossem necessários. Era o serviço de inteligência e segurança mais completo do mundo, contando fichas e registros de políticos, acadêmicos e artistas do mundo inteiro. Elas tinham um domínio total sobre as biografias, as vidas, as atividades e evidentemente as posições políticas e ideológicas de cada um dos integrantes dessa grande estrutura. Estes agentes também se dedicavam a influenciar a política, divulgando material pró-comunista, incitando a formação de guerrilhas, protestos e revoluções. Estes agentes e revolucionários, protestos e revolucionários, protestos e revolucionários e revolucionários, se conectavam com o desigualdade, sendo que o desigualdade ainda se conectavam com o desigualdade, mas o princípio foi mais controle da sociedade, a construção do sistema agente, o sistema, 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 o sistema. Nas décadas seguintes, em quase todas as eleições dos quatro cantos do mundo, a União Soviética e a inteligência americana estariam envolvidos com partidos opostos. O sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev, usa a KGB como frente de batalha na Guerra Fria. Khrushchev se torna um forte militante anti-americano. Em uma reunião da ONU afirmou que ele iria enterrar os Estados Unidos. Na luta por influência global, os países de terceiro mundo também viraram alvo de operações dos serviços secretos soviéticos. O final da Segunda Guerra leva a uma mudança da estrutura geopolítica, dando origem a novos estados nacionais por todo o globo. O Mapa Mundi passa a ser o campo de batalha, onde americanos e soviéticos medem forças e buscam influência sobre o resto do mundo. E dentro dos países do Ocidente, aqueles mais vulneráveis, políticamente mais vulneráveis, com instituições mais fracas. Adivinha pra onde? Eles viram pra América do Sul, pra Afrika, pra América Central. A república socialista da Cieco-Slovakia tinha STB, a Romênia tinha segurança, a Alemanha oriental tinha estados, certo? O Cuba tinha o DGI, Direção General de Inteligência. Se existiam agentes soviéticos infiltrados até na CIA e no FBI, no coração do inimigo, o resto do mundo não era um desafio maior. Havia propaganda soviética, desinformação e medidas ativas por todo o globo. Em 1919 ocorreu o Congresso que reunia diferentes correntes do comunismo no mundo inteiro. Seu objetivo era colocar em prática o Plano de Expansão Mundial do Comunismo. Foi desenvolvido um estatuto que estabeleceu 21 condições para a filiação de partidos comunistas. Nos anos seguintes, começaram a brotar pelo mundo diversos partidos que seguiam à risca essas condições, que incluíam o dever revolucionário de fazer propaganda legal e ilegal para promover agitação, o dever de levar a ideologia para dentro dos sindicatos e cooperativas para conduzir as massas operárias à revolução, financiar sem reservas todas as repúblicas soviéticas em sua luta contra os conservadores e acatar de forma obrigatória todas as decisões da Internacional Comunista. O Brasil, país de dimensões continentais, fronteira com quase toda a América do Sul e rico em recursos naturais, não ficou de fora da guerra ideológica. Em 25 de março de 1922, em Niterói, é fundado o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, obedecendo todas as condições impostas pelo Estatuto. Ele demonstra que o Partido Comunista Brasileiro nunca teve vida própria. Ele sempre foi uma sessão da Internacional. E era assim mesmo que o Movimento Comunista Internacional se entendia nas décadas de 20 e 30, como um movimento que instauraria o comunismo no planeta. na Argentina, no Chile, no Brasil, na Alemanha, na Itália, na China, nos Estados Unidos, onde fosse, todos eles estavam subordinados às diretrizes rígidas de Moscou. Luiz Carlos Prestes, então residente na União Soviética, voltou clandestinamente para o Brasil com o objetivo de realizar um golpe revolucionário. A primeira tentativa de tomada do poder aconteceu no ano seguinte pela intentona comunista. A revolução falha e Prestes e os conspiradores são presos. Poucos anos depois, Prestes se elege como senador. Ele foi entrevistado por uma jornalista e a jornalista pergunta para ele, só supondo o senador, se houvesse uma guerra entre Brasil e União Soviética, de qual lado o senhor ficaria? E ele disse, olha, eu ficaria do lado da União Soviética, porque a União Soviética representa a classe dos trabalhadores, não é já uma questão nacional, é uma questão de união de classes. Beleza, não importa a explicação, o que o povo entende? Numa guerra Brasil-União Soviética, o cara ficaria contra o Brasil. Após as invasões e a imposição do regime totalitário no leste europeu, o Brasil rompe relações diplomáticas com a União Soviética e caça o registro do PCB. Apesar da ilegalidade, a estrutura do partido não foi tocada. Jornais, assim como livros e publicações, corriam livremente. O PCB entrou para a ilegalidade no papel, mas permaneceu na legalidade de fato. Foi nessa legalidade de fato que os agentes soviéticos avançaram na estrutura de poder brasileira. A conspiração para transformar o Brasil em uma república socialista contava agora com ajuda internacional. O que se sabe sobre as ações das polícias secretas soviéticas é apenas uma peça de um grande quebra-cabeça. Foi na República Tcheca que um pesquisador brasileiro encontrou parte da história até então desconhecida no Brasil. O que se descobriu é que os países satélites da União Soviética sempre mantiveram os olhos e os pés no território tropical. Bom, março de 2014, eu estava em casa, preparando para dormir, aquele soninho batendo ali, mexendo no celular, vendo mensagem, pagando spam. E quando eu vi uma mensagem vindo direto do site A Verdade Sufocada, e eu já era administrador do site, já tinha 8 anos, né? Quando me surge na caixa postal uma mensagem de um tal de Mauro Abrantes. Vamos ver que mensagem é essa. Aí ele está escrevendo lá que ele é brasileiro, mora na Polônia, interessante. E eu estou dentro dos arquivos da KGB, da STB Tcheca, traduzindo o material de infiltração que aconteceu no Brasil entre os anos 50 e os anos 80. Já mandei e-mail para um monte de gente, ninguém responde, estou quase desistindo do trabalho. Quando eu acabo de ler esse e-mail, eu dei um pulo na cama, que o senso de urgência ligou todas as sirenes dentro da cabeça. Eu dei um pulo na cama, que eu lembro do barulho da hélice do ventilador de teto passando perto da minha cabeça, né? Então, eu parti direto para o computador porque eu não queria que aquele cara que acabou de me mandar um e-mail, ele fechasse o computador, nada. Eu tinha que responder para ele naquele instante e pegar ele online. Pesquisando sobre comunismo no Brasil, através da internet, etc., mais cedo ou mais tarde, leva você aos acontecimentos relacionados com o ano de 1964. Nesse contexto, foi possível observar uma significativa quantidade de comentários, artigos, nomes de livros que chamavam atenção para presença americana, influência americana naqueles acontecimentos como CIA, etc. O curioso é que não havia praticamente nada sobre o outro lado, ou seja, sobre eventual atuação de países ou serviços de inteligência de países da chamada cortina de ferro. Como sabemos que uma guerra tem dois lados, isso era no mínimo estranho. Para ser justo, preciso afirmar que somente encontrei uma pessoa que falava sobre a importância do estudo desse assunto, que era o professor Olavo de Carvalho. A pesquisa do Mauro Abrams, embora ele seja sempre muito discreto, muito cuidadoso para não acusar pessoas injustamente, dá para você ver a quantidade de agentes que tinha lá dentro. Então, o tamanho da gritaria contrasta com o tamanho dos documentos do outro. Quando percebi a imensidão da informação relacionada com brasileiros que aí havia, o plano de escrever algum artigo sobre o assunto, um pequeno comentário, já não era possível de ser realizado, era necessário buscar ajuda de alguém. E foi assim que recebi o contato do senhor Vladimir Petrilak. Nós nos damos a ver com a ver que na Praça existia um bom sessão de materiales sobre o tema brasileiro, que apriam um grande papel de historias, A por isso, a raiva, a raiva do Brasil não foi explorado. Ninguém o ninho não sabia. Do 1989, tais. Agora, desde 2007, podemos fazer isso. Mas ninguém não faz isso. E o período de 1952 do início de 1971, depois do início do ano 80. Então, a raiva da história do XX. O trabalho de pesquisa foca nos arquivos do Instituto para o estudo dos regimes totalitários de Praga. Essa é a instituição que guarda os documentos de um antigo serviço secreto do Bloco Comunista. Eu sou Svetlana Ptáčníková, diretora do Arxivu Bezpečnostních Složek. Arxiv Bezpečnostních Složek je instituce, que foi construída por um regime comunista, que foi construída por um regime comunista, que foi construída por um regime comunista, que tinha vários departamentos. que foi construída por um regime comunista, que foi construída por um regime comunista. que foi construída por um regime comunista. que foi construída por um regime comunista. O regime comunista, que foi construído por um regime comunista químico. O Brasil foi conhecido muito pouco antes do ano 1948. A maior parte de pessoas chegou a ser um grande social experimento, que trouxeram um grande desafio. A segurança de segurança deixou um grande documento, em que podemos ver com um milhão de pessoas. São esses funcionários da inteligência que foram enviados para o Brasil, que escreveu esses relatórios em seus relatórios, e seus documentos na troca de correspondência com a central em Praga. Nós estamos apenas fazendo o trabalho de descrever o que há nesses documentos. E segundo esses documentos, sim, a STB atuou no Brasil. Realizou, por exemplo, operações de influência, política de influência. Reuniu informações, recrutou cidadãos brasileiros para a colaboração. encontramos várias pastas de objetos de interesse relacionados com o Brasil. Aqui eu posso citar governo e parlamento, ministério de relações exteriores, instituições científicas, Petrobras, clube militar, forças armadas, partidos políticos, liga camponeses e muitas outras. Primeiro, para que essa área poderia funcionar em algum modo, que o país era de organização, que eles se organizaram, que eles chamavam de sovéticamente, como se chamam de residência em conjunto, residência de residencia. Residência de residencia, ou em base de línio de transporte, ou em base de transporte, a maior parte da ambasada. Tanto que na ambasada o existir especialista comorca, conhecia apenas o ambasador e ninguém está fora. Isso foi taiso. Então, professores, 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 comemocês, seguimos estudos para fazer estudos para conseguir obor, mas a principal principal fazia dos estudiantes que aparelam com a residência primeiro no Rio de Janeiro depois em Brasília. Eles estavam muito acionados para Eles tinham um trabalho muito sistematico de recrutamento dos colaboradores e dos agentes. Você tinha colaboradores secretos, você tinha colaboradores ideológicos, tinha uma outra classificação que ele dava para as pessoas que de colaboradores inconscientes, chamados de figurantes. Encontramos informações que permitem afirmar, segundo esses documentos, que não somente a STB estava presente e atuando no Brasil, mas também serviços de outros países do bloco socialista ou comunista, afirmações que confirmam a presença, por exemplo, do serviço de inteligência da Polônia comunista, da Alemanha Oriental, da China, de Cuba, inclusive da União Soviética, a própria KGB. Nós pesquisamos os documentos da STB, o Serviço de Inteligência da República Socialista Tchecoslováquia. Nós não sabemos o que eventualmente esses outros serviços de inteligência de outros países socialistas fizeram no Brasil. Então podemos tratar esse nosso trabalho provavelmente como somente uma parte de atuação de serviços comunistas no Brasil, inclusive antes do ano 64. E por isso que Mauro pensou e Realizeu, que talvez... A também podemos dizer que não está em relação à nestação de ciência de estudar, não está em relação à instituição de estudar, não está em relação à instituição de estudar, porque somos pessoas privadas, que sejam em relação a tema, que ninguém não está em relação a estudar. Não estou totalmente claro, se pode nos ajudar a fazer uma nova totalidade, que é claro que o mundo sempre faz algo novo. Mas eu acho que o estudiante dos documentos pode ajudar a dar experiências sobre como o sistema funcionou. Eu acho que é uma escrita muito importante. Primeiro porque é verdadeira, mas a verdade é interessante. Dizem que esta escrita, todos os tipos de mítas, são falsificações. Não há nada melhor do que desercer suas imagens com a realidade. A a realidade é bastante banalna ou brutalna. Okazuje się, że wielce intelektualiści, pisarze, poeci, przywódcy, ruchów de facto byli ludźmi skorumpowanymi. Ludźmi, którzy nie tylko brali pieniądze z miedzianym czołem, ale po prostu zdradzali swój kraj i swój naród. Podkreśla i kraj i naród, ponieważ sprzedawali mu iluzje za cudze pieniądze. A vitória da Revolução Cubana em 1959 intensificou as atividades comunistas na América Latina. A Revolução Vermelha estava mais perto. O Brasil já dava seus próprios sinais de inclinação à esquerda. No mesmo ano, a capital foi transferida para o centro do país. Você tem, dentro desse ambiente ideológico muito polarizado no mundo e no Brasil, em 1955 a eleição do Juscelino Kubitschek, que agrega muitos dos filhos do varguismo e da esquerda. Vai levar, inclusive, à construção de Brasília entregue ao Oscar Niemeyer, em um projeto muito esquerdista de poder, de tirar a política, por exemplo, do Rio de Janeiro, de tirar de perto da população. E você encomenda um projeto urbanístico de esquerdistas, de stalinistas, para fazer uma capital totalmente de concreto, sem esquinas, com grandes avenidas, com palácios, onde os políticos podem viver numa redoma, numa ilha, distanciados da população, porque eles são esses iluminados que têm uma visão inacessível à população. A população não vai entender. Por exemplo, você pega o Palácio do Cateto do Rio de Janeiro. O senhor abriu a porta do Palácio do Cateto e ele está na rua, então ele está no meio do povão. Agora, em Brasília, não. Você tem um lago, tem uma distância, tem não sei o quê. Quer dizer, o presidente é inatingível, ele está no Olimpo. A cidade foi feita para isto. A concepção dos caras é esta. Não se faz isto, a não ser que você tenha um plano na cabeça. E, evidentemente, o Neymar tinha. Refletindo o modelo do livro A Cidade Comunista Ideal, escrito por dois arquitetos soviéticos, Brasília evidenciava o caminho que o país e sua mentalidade estava sendo levado. Os cofres públicos não ficaram impunes à construção da nova capital. A mentalidade desenvolvimentista também estava presente em vários setores da economia. O plano de fazer 50 anos em cinco causou o congelamento de salários, agravamento da inflação. E também foi a primeira vez que ouvimos falar de calote ao FMI. Ao mesmo tempo, uma figura começava a despontar em São Paulo, já tinha sido governador, despontava com o discurso dele do varre, varre, vassourinha, combateia a corrupção, ganhou uma proporção muito grande no país. E ele sabia fazer o tal do teatro que o político precisa pra convencer o povo, né? Ele deixava, ele punha talco pra fingir, pra simular caspa. Ele comia pão com mortadela sentado na calçada. Ele, quando falava pro público, simulava que estava desmaiando de fome. Não tive tempo pra comer, senhores. Só que ninguém via ele exatamente como esquerdo-direita. Sabe essas pessoas que conseguem se transformar em fenômeno político? Mas, ao mesmo tempo, você não entende direito qual é o vínculo dele? A UDN quer capitalizar isso. E Lacerda se aproxima dele junto com a UDN, tá? E aí o Jânio Quadros parece que é o candidato da direita. Só que o Jânio Quadros não era essa figura maleável, é fácil de você conduzir como eles imaginavam. Ele começou com uma política, ao mesmo tempo interna, de condução econômica até mais ponderada do que a do Juscelino, que não era muito difícil. E na política externa, o Jânio Quadros faz umas coisas que a UDN pensa, o que ele tá fazendo, velho? Polarização tremenda no mundo entre a civilização ocidental, o capitalismo americano e o totalitarismo comunista soviético. Nesse clima, vocês tinham os engraçadinhos, né? Que queriam parecer independentes. Nós não estamos presos a ninguém. Nós somos nós mesmos. Nós somos cheios de nós mesmos. Ele se reaproxima da União Soviética, o vice dele vai pra China, e o pior, ele condecora o Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, né? Uma espécie de premiação republicana. Aconteceu o seguinte, eles estavam numa sala e o Jânio Quadros pegou a medalha numa prateleira e colocou no peito do Che Guevara e aquilo foi um presente, porque a comanda, ela teria que ser dada pelo Estado Maior. Uma decisão das três armas. E o presidente simplesmente passou por cima daquilo e deu a comanda pro Che Guevara. Bom, isso já causou, então, assim, um desgaste entre o presidente e as forças armadas. E depois, um desgaste entre o presidente e os setores que lhe davam apoio. Então, os conservadores e liberais. Não é que ele fosse, eu não acho o Jânio Quadros comunista. Eu acho que o Jânio Quadros, nessa ideia de ser independente, acabava não tendo uma linha diretiva. Como é que eu explico isso? Você tem uma foto num jornal que ele tá com um pé pra um lado, um pé pro outro, um olho pra um lado, um olho pro outro, o óculos torto. E aí tá escrito, né, que a orientação de Jânio Quadros, alguma coisa parecida com isso. Então, você entende Jânio Quadros? Mas acho que por essa foto, o cara tá olhando pra tudo que é lá, tá tentando ir pra todos os lados. Ao mesmo tempo, vai cair. A verdadeira face política de Jânio é exposta quando ele tenta armar uma conspiração que desencadeou os eventos que mudaram para sempre a história do país. Aí o Jânio Quadros fala pro Lacerda, como é que vocês conseguem governar com as assembleias legislativas dos estados? Eu não consigo governar com esse congresso. Tentando introduzir com o Lacerda e cooptar o Lacerda pra apoiar um fechamento do congresso, alguma coisa do tipo, um golpe de estado dessa natureza. O Carlos da Seda, ele volta ao presidente e ao ministro e faz uma espécie de chantalhe. Ou você renuncia, ou eu vou à imprensa e denuncio. O Jânio Quadros pagou pra ver e o Carlos da Seda chegou na tribuna da imprensa, escreveu um texto gigante, que era praticamente uma edição inteira do jornal, contando tudo o que aconteceu. Assim, a reunião, o diálogo se travou. E denunciou na televisão, olha, o presidente está perdendo juízo, ele tem que parar com isso, largar essa ideia louca dele. E o Jânio Quadros vai lá e renuncia à presidência. Ele percebe que está isolado e provavelmente ele quis ser um Charles de Golo. Ele quis renunciar pro povo ir às ruas pedir volta a Jânio. Ele renunciou e ele achou que o congresso não aceitaria sua renúncia, por medida de estabilidade. O congresso aceita sua renúncia no dia seguinte e ninguém vai às ruas. Jânio, então, perde o carro. Aquilo foi o prenúncio do que seria 64, porque as pessoas começaram a sentir que o sistema político, o voto, não ia resolver nada, não ia levar a nada. Então, ali começa a decair a credibilidade naquela tentativa de construção democrática que o Brasil vivia entre os anos 40, 50, 60. Com a renúncia de Jânio, quem assumiu foi seu vice, João Goulart, ministro do trabalho de Vargas, deputado federal e vice de JK. Jango era um varguista de carreira. Apesar de não ser ligado ao pensamento marxista, João Goulart tinha ligações com outras ditaduras populistas latino-americanas. Só que quem estuda o período sabe que o como interno, o poder comunista soviético, tinha uma orientação para os comunistas apoiarem. Quando eles estavam fragilizados, quando eles não tinham condições de assumir o poder para uma revolta armada, eles tinham orientação para apoiar os governos nacional populistas. Por isso que houve apoio comunista à eleição do Juscelino e, obviamente, começou a haver o interesse comunista no governo do João Goulart. E os ministros militares começaram com o papo de que havia razões de segurança nacional para evitar que João Goulart assumisse a presidência, que ele seria um risco à segurança nacional. Quando Jânio Quadros renunciou, João Goulart estava na China comunista de Mao Tse Tung, estreitando o relacionamento entre os dois países. Com o impasse da renúncia no Congresso, Jango fez uma série de escalas antes de voltar ao Brasil. Sua última parada era em Montevideo, onde encontrou-se com Tancredo Neves, o líder do governo no Congresso. E Tancredo diz para ele o seguinte, escuta, tá difícil lá no Brasil, muita resistência. Mas a gente achou uma medida para salvar a Constituição. Na verdade, a gente pode deixar a Constituição um pouquinho de lado, é para salvar o Brasil. Tá, que conversa é essa, né? O Tancredo diz o seguinte, a gente pode fazer um parlamentarismo. Então assim, você é o presidente, mas quem governa é um ministro, primeiro-ministro, tá? Alguém colocado nessa posição pelo Congresso, momentaneamente, tudo. É, pode ser, porque se você voltar como presidente vão te perseguir, é melhor você ficar no exílio. E ele diz, pode ser. Agora eu abro um parênteses, o que estava acontecendo no Brasil nesse momento? No Rio Grande do Sul, o cunhado do Jango, chamado Leonel Brizola, estava armando toda uma espécie de revolução contra os grupos que queriam impedir a posse do Jango. Só eu assisti, eu vi a agitação, eu vi o povo sendo armado, eu vi trincheira montada na frente do palácio com sacos de areia, eu vi as metralhadoras em cima do palácio Piratini para defender. E aquilo pretendia ser um foco de resistência para permitir a posse do vice-presidente da República que estava vindo para o Brasil. Falava, ele era realmente um orador de boa qualidade, mas empolgado com as teses de esquerda. E as sustentava e afirmava. E o Brasil não as queria. E a maioria do Congresso não as queria. Então, finalmente, infelizmente, no final do processo todo, acabou prevalecendo a razão. O presidente aceitou a adoção do parlamentarismo. E ele passou, durante três meses, ele governou, inclusive, nomeou, Deus não, três primeiros ministros tiveram que ser substituídos porque não se afinavam. Eles representavam uma opinião majoritária que não era a opinião do presidente. Então, nenhum primeiro-ministro servia ao presidente da República. E aquilo ali, logo, redunda num plebiscito e o presidencialismo volta, o João Goulart recupera os seus poderes. Estou licituando o presidente da República. Aí, sim, com vários poderes na mão. E, nesse período da década de 60, o Luiz Carlos Prestes estava com uma reaproximação com a União Soviética. Ele mesmo estava já em contato com o Nikita Khrushchev. E, nesses documentos, ele conta como estava sendo feito o trabalho para que o comunismo assumisse o poder no Brasil. Era o objetivo declarado e expresso. Guerra Fria. E isto se acelerou a partir da chegada ao poder do Jean. Então, a reaproximação com a União Soviética, essa aproximação com a China, eram indicativos de que a esquerda estava se reinventando. E essa reinvenção não tinha nada a ver com democracia. E começa uma política econômica intervencionista, também com seu caráter desenvolvimentista, emissionista e inflacionária. O João Goulart não consegue lidar com o problema que já vinha do Juscelino, como eu falei, né? O Jango levou isso a uma potência ainda maior, numa situação de Brasil ainda política mais complicada, mas continuou inflacionando. E chegamos à inflação de 100% ao ano numa situação insustentável também, não só política. E as greves começaram. Quando você tem uma crise econômica, é o cenário perfeito para começarem as greves, o barulho dos sindicalistas, o CGT. Até grupos militares sindicalizados, nós tínhamos então uma possibilidade de república sindicalista, que é uma pré-revolução. O pessoal começa a ficar com medo dessa república sindicalista. E alguns fatos muito especiais acontecem. Ele favorece greves, ele estimula grupos a fazer greves. Greves para pressionar o Congresso. Agora me diz uma coisa, se você é um presidente que promove greves, paralisações nacionais, você, presidente da república, promove paralisações nacionais para pressionar o Congresso. Isso é democrático? E isso vai seccionando a sociedade de uma tal maneira, absorvendo ainda o clima, a atmosfera da Guerra Fria, que o João Goulart conclui. O único caminho que resta a ele é se juntar com o sistema esquerdo. Já tem livros que denunciam a presença da KGB aqui no meio período. Você começa a ter guerrilha sendo treinada, cubanos. Também tem livros que denunciam, intelectuais que denunciam isso, tem registros disso. Isso não é segredo que existiam brasileiros que foram fazer guerrilha em Cuba. Em nossas pesquisas, nesses documentos, encontramos informações sobre 41, aproximadamente 41 brasileiros que foram a Cuba fazer guerrilha, aproveitando dessa ajuda da STB, que fornecia essa logística no transporte via Praga. Nos primeiros anos da década de 60, houve uma cisão no Partido Comunista Brasileiro. O PCB, em aliança com a União Soviética, pretendia estabelecer uma luta ideológica contra o capitalismo, por meio da propaganda e da ocupação de espaços. O grupo dissidente formou o Partido Comunista do Brasil, seguindo a linha maoísta do comunismo, com o compromisso de fazer uma revolução armada para tomar o poder. Contava com militares do exército, camponeses e operários. No Nordeste, o Francisco Julião, então deputado federal, transformou as ligas camponesas em guerrilhas armadas com treinamento cubano, sob o lema Reforma Agrária na Lei ou na Marra. Em 1962, já se sabia da existência de pelo menos oito campos de treinamento das ligas camponesas. Essa era a semente que mais tarde seria o MST. Os serviços secretos aproveitam o clima revolucionário e intensificaram suas atividades. Naquele momento, na provisão ou proibência do KGB, o STB, na przykład, trabalhava a língua rola, Francisco Julião, e se esperava, que pode chegar ao domínio da guerra em Brasília. Naquele momento, organizou operação, que era o objetivo de chegar a essa guerra, do provadzenia do pevnégo skanalizovánia v levicovém kierunku rezultatu tej vojny domovej. I v tém celu například naviozáno kontakt s Leonel Brizolou, ale Češi mu i nedostarčili. V tém celu naviozáno kontakt popře znu brazilijského spolupracovníka s jedním z generálov armí brazilijského z pohudnia. I rozkręcali ještě kilka kontaktů s růžnymi politikami lokalnymi. Váště, že by stvořit růžne také bazy, také ošrodky, za kterých pomocou možná by blosterovat tą vojną. Uma outra grande operação importante, segundo os documentos da STB, foi a operação Družba. Em portugués, amizade. O rezultado dessa operação foram eventos, que davam apoio à revolução de Fidel Castro. O Congresso Continental de Solidariedade a Cuba, realizado no ano de 1963, em Niterói, contou com a participação de agentes do Serviço Secreto, da Tchecoslováquia, de Cuba e da KGB. A presença soviética, sobretudo através da Tchecoslováquia, é um negócio intensíssimo. Tanto que, em 1963, você já tinha guerrilhas no Brasil. Quer dizer que a guerrilha foi a resposta ao golpe? Não, não. Ao contrário, o golpe foi a resposta das guerrilhas. A presença dessas guerrilhas foi confirmada por um documento que foram encontrados com um alto funcionário cubano, que estava em um acidente aéreo. Ele caiu, o avião dele caiu, acho que no Peru. Peru, Bolívia, um lugar desse aí. E os documentos, comprovando então a interferência cubana no Brasil, ajudando as guerrilhas do Julião, das ligas camponesas, foram parar na mão do João Goulart e o desgraçado, em vez de tomar providência, simplesmente devolveu os documentos para o Fidel Castro. Então, o presidente era, obviamente, cúmplice. Então, ele estava ajudando um país estrangeiro a fazer uma interferência armada no nosso país. Que respeito merece exigar? Nenhum. Zero. Há notícia também de uma grande aproximação com o gabinete das pessoas mais próximas do João Goulart. O João Goulart faz uma viagem à Praga. E essa viagem é toda monitorada, entendeu? É conduzida pelos agentes da STP. Se até então a história dizia que é toda uma teoria da conspiração, dizer que não existia possibilidade nenhuma de golpe comunista e tal, no Brasil, o livro relata algumas cenas que dão a entender que o Jango era muito próximo de pessoas que eram agentes da KGB. Entendo? Isso era grave. O governo do João Goulart pregava uma reestruturação da Constituição e mudanças drásticas na política agrária, urbana, educacional e tributária. As medidas que ficaram conhecidas como reformas de base incluíam a estatização de refinarias, desapropriação de terras, fixação de preços de aluguéis e limitação de remessa de lucros ao exterior. As medidas eram inconstitucionais e o próprio governo já esperava que não fossem aceitas pelo Congresso. O Jango então decide dar uma acertada realmente autoritária. Ele pede do Congresso a aprovação do estado de sítio. João Goulart vai ter tentado governar por decretos. E essa tentativa de governar por decretos é o que vai ser o momento determinante para que a oposição se manifestasse contrária a ele. E como o Brasil já tinha, desde 1889, uma tradição de golpes ou tentativas de golpe, João Goulart era mais um que, de fato, tinha essa intenção. Quer dizer, o clima assustador se cria, porque o João Goulart é um presidente fraco, um presidente que não consegue solucionar os problemas, então ele acha que a solução para ele é se juntar com a extrema esquerda. Que quer cavalgá-lo. Exatamente como o Comiterno recomendava. Esta era a ideia. Um querendo cavalgar o outro. Dali poderia sair um novo estado novo, um regime populista-trabalhista, não propriamente comunista, mas trabalhista-populista, ou um regime comunista, ou uma coisa e depois a outra. Porque eles iam cavalgá-lo e depois iam tomar o lugar dele. no mês de março de 1964 alcançou o ápice da agitação nas ruas, das greves e da crise que o país se encontrava. Junto com prestes, grupos comunistas e militares insubordinados, João Goulart organizou comícios em todo o Brasil pressionando o Congresso a aprovar as reformas de base. O comício das reformas deixava bem claro quais os verdadeiros planos para o Brasil. Um projeto dito nacionalista, mas na verdade era um projeto absolutamente estatizante e com total desrespeito à propriedade privada. Numa plateia que tinha bandeiras do PCB, que era um partido ilegal na época, os militares ali do lado, sem fazer nada, os militares ligados ao Jango. O que que Brizola e João Goulart falaram ao microfone? Que esta constituição e esta democracia que estão aí... Na verdade é um sistema político para beneficiar os poderosos, as elites. E nós precisamos encampar refinaria, nós precisamos impedir remessa de rupto, nós precisamos fazer um plebiscito para dissolver o Congresso, né? O Brizola falando isso. Era isso que estava se falando. Então as pessoas pintam, foi uma injustiça tremenda porque o discurso era democrático. E balela, mentira. Naquela noite, as janelas do Rio de Janeiro tinham todas uma vela acesa, que foi um sinal de protesto da população em relação ao que tinha acontecido na central do Brasil. Era a nação brasileira comunicando que não gostou do que estava acontecendo. Ao redor de todo o globo, diversos países davam eco a essas manifestações e diziam não ao comunismo. O Brasil também fez parte desse movimento. Os brasileiros assistiam a radicalização intensa que acontecia no país. Preocupados com a democracia e a soberania nacional, o povo decidiu sair às ruas na maior manifestação pública da história do Brasil. A primeira Marcha da Família com Deus pela Liberdade reuniu 500 mil pessoas em São Paulo no dia 19 de março. O nome da marcha e seus cartazes deixaram claro o seu adversário, o risco comunista. As manifestações espalharam-se por todo o Brasil. Ela é gigantescamente maior do que a coluna Prestes. Ela teve um milhão e meio de pessoas numa época que o Brasil tinha menos de um terço da população atual. Quer dizer, você imagina hoje uma marcha com 4 ou 5 milhões de pessoas. Ela foi gigantesca. Foi um negócio assim pra falar, olha, nós não queremos comunista. Comunista tá fora. Django, pelo amor de Deus, ninguém quer esse cara. Eu tenho fotografias de jornais de Santos das pessoas dizendo, né, Santos contra Cuba, né, Santos contra o comunismo. Sério, é esse tipo de cartaz. O Brasil, a cor da bandeira é verde e amarela, isso não é novo. E eles se reuniram, a Rádio Jornal do Brasil, a Rádio Tupi e a Rádio Globo. E aí vieram as estações do interior, aderiram a este programa diário, defendendo a democracia e alertando para o golpe que as esquerdas planejavam com o apoio do presidente João Goulart. O Brasil inteiro estava a favor dos 64. Toda a imprensa, a igreja, todo mundo. E o Brasil sofria uma de suas piores crises. Greves sobre greves, ameaça de guerra civil, caos quase incontrolável, deterioração econômica e financeira, indisciplina invadindo os partéis, inflação galopante, forçando para o alto, praticamente a cada semana, os preços de tudo. Foram momentos terríveis. O mundo, num de seus melhores períodos de prosperidade. E o Brasil, uma triste presença entre as exceções. Apontado como devedor difícil, de chapéu na mão, mendigando apoio. Falava-se em matar, em fuzilar, em destruir. A união de delegos e comunistas afiava suas armas. E tudo indicava que nos próximos dias, ou nas próximas horas, brasileiros se lançariam contra brasileiros. No norte, no nordeste, no sul, nas cidades, no campo, em toda parte. Foi no último instante. Quase no momento derradeiro. E quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma coisa acontecesse. E as forças armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. O golpe viria. O golpe de esquerda viria. Temos que reagir. Temos que derrubar o governo e deflagrou a rebelião militar. As tropas de Minas Gerais saíram, foram em direção à presidência para derrubar o governo. Começou um clima de tensão no país inteiro. Na Guanabara, Castelo Branco liga para o Lacerda. Castelo Branco era um militar legalista até pouco tempo antes da situação se degringolar. Ele percebeu que não ia ter outra saída. Ele liga para o Lacerda e fala, olha, você é um homem importante para o país. Você é o líder civil mais importante do país. Você precisa sair daí porque você corre perigo. Pode haver uma invasão. O Almirante Aragão... Havia um boato de que o Almirante Aragão iria invadir o Palácio Guanabara. Você precisa sair daí agora. Nós cuidamos da sua vida, protegemos a sua vida. O Lacerda diz, se o Brigadeiro Eduardo Gomes estivesse aqui, ele faria isso? Não faria. Então eu vou ficar e vou defender o meu palácio, meu governo e meu estado. O Lacerda vai, se arma, aí tem aquele famoso discurso no rádio. Almirante Aragão, assassino, covarde, monstruoso, venha que eu te mato com a revolta. Eu te mato com o meu revolver, canalha. Fascino, traidor, a sua hora cegou. Morte enquanto é tempo. Garanta impunidade. Fascino, passador, e mantente inocentes soldados para matar outros soldados para esconder sua atenção. Ali, amém. Então o Jango que estava nesse momento no Rio de Janeiro, quando as forças comandadas pelo general Olimpo Mourão Filho vão se aproximando do Rio. Ele vai para Brasília. Depois ele vai para Porto Alegre. Em Porto Alegre ele tem um encontro com o Brizola. E o Brizola teria convidado para fazer uma tentativa de enfrentamento. Ele já tinha faz tempo, como eu já tinha dito, o terceiro exército junto com ele. E ele ficou com medo. Na verdade ele tinha a minoria do exército. Ia ter realmente o derramamento de sangue e possivelmente o dele. Ia ser uma guerra civil. Provavelmente, creio eu, ele ia perder. Mas seria um derramamento de sangue lamentável na história brasileira. Então assim, a sociedade estava toda pronta para o pior. E os militares tinham a percepção disso. Que o país estava a um passo de entrar numa guerra civil. Então é nesse momento que os militares entram. Que a revolução de 64 foi feita para deter a nossa caminhada para Havana e para Caracas. Atenção. O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima. da vida brasileira. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia. Esta cefalia configura. A necessidade do Congresso Nacional como poder civil. imediatamente. Tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira. Há sob a nossa responsabilidade. A população do Brasil. O povo. A ordem. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. A ordem. 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 Vários sindicatos. Se articularam e apoiaram o movimento. O Gulati embarcou num avião. E foi pra São Borja. Dois dias depois um Brizola também pegou um avião em Capão da Canoa vestido de brigadiano. E foi pra São Borja também. E daí uns dias mais eles passaram pra Uruguai. Não houve a menor reação, porque a revolução já se consolidou naquelas 24 horas. O Brizola era deputado federal. Por que ele não voltou para Brasília? Ele tinha imunidade parlamentar. E o Goulart? Por que ele não pegou um avião e não foi para Brasília? E chegou e disse, olha, eu estou aqui. Não, os dois resolveram fugir. Brizola tinha planos de conspirar. Brizola pregava uma ditadura à esquerda e instrumentalizava o próprio Jango para isso. Então todos queriam conspirar. A diferença é que a conspiração que foi exitosa foi a conspiração do exército. Nenhuma resistência, nenhum movimento da esquerda, nem o próprio Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido do presidente, em momento algum, nos anos subsequentes, pediu a volta do Jango para Brasília. Não houve nenhuma solicitação de restauração. A esquerda queria implantar um outro projeto, que não era o do Jango. E nem seria jamais com o Jango ou com alguém como o Jango. Era a bola da vez, mas não era, nunca foi, nunca teve o perfil que a esquerda pretendia para o dia que chegasse ao poder no Brasil. Eles queriam alguém com outro perfil. E esse cara era o Brizola. E nós temos então aí o início do chamado, do ponto de vista dos militares, a revolução. E do ponto de vista aí da historiografia mais recente e das esquerdas, temos o golpe militar. Tão logo houve o golpe militar, se espalhou a versão de que o golpe tinha sido obra da CIA. Mas quem lançou essa teoria foi um jornalista chamado Edmar Morel, no livro O Golpe Começou em Morte. E daí vem uma série infindável de livros, teses universitárias, filmes, programas de TV. Assim, um massacre publicitário como nunca houve antes no Brasil. Só que tem o seguinte problema. O Ladislav Bittmann, ele diz o seguinte, ele diz que foi o escritório dele da espionagem tcheca que espalhou esta versão para a mídia brasileira, a qual comprou imediatamente. Eles foram nós que inventamos isso, mas nós não conseguimos localizar nenhum agente da CIA no Brasil. Então, forjamos uma carta que teria sido enviada pelo chefe do FBI, não da CIA, Edgar Hoover, ao seu agente no Brasil. A o objetivo foi justamente descompromissar, na verdade, desfalsificados dados da política americana e da política brasileira, e de abarcar o Estado Unido com a responsabilidade, justamente, para o golpe em Brasília no 64º ano. Então, por aí, duas operações, A.O. Toro e A.O. Manu. Mil vezes eu desafiei essa agente a dizer assim, se a CIA tramuta todo esse negócio, então vocês, por favor, me indiquem o nome de pelo menos um agente da CIA lotado no Brasil na época. Nunca apontaram nem um único. Então, quer dizer, toda a história da CIA é ficção do começo ao fim. E isso é vendido, sim, por professores universitários, por professores de história, pessoas que, aparentemente, se dizem respeitáveis. Eles usam provas no sentido oposto, você vê, né? Então, está aqui a prova de que eles interferiam. Está lá o telefone, nenhuma do Lincoln Gordon para o Johnson. Presidente, os militares botaram o tanque na rua, o que nós vamos fazer? E o presidente responde, faça alguma coisa. Isso já no dia 31, você está entendendo? Então, isso quer dizer, claro que o Lincoln Gordon estava informado de que eles estavam fazendo alguma coisa, mas se ele tivesse, vamos dizer, participado da preparação do golpe, eles já estariam agindo antes e não depois. De que depois mandaram um porta-aviões. O porta-aviões, naturalmente, era para retirar cidadãos americanos com esse posto em perigo. Não dá para fazer mais nada com o porta-aviões, além disso. E mandaram um navio com combustível. Sabe a história do combustível, como é que foi? Isso aí, eu perguntei para o Paulo Ejid Martins, que foi governador de São Paulo, foi ministro das Minas. É verdade que os americanos ajudaram, não vai precisar, não vai ajudar nada. Como é que o senhor sabe? Eu fui lá pedir ajuda, eles me negaram. A única coisa que eles me ofereceram foi um navio de combustível, que não foi dado. Nós pagamos, eu paguei o sinal do negócio com o dinheiro que eu pedi emprestado para o meu sogro. Eles tinham o sogro banqueiro. Pedi dinheiro emprestado para o meu sogro e dei lá o depósito e eles nunca devolveram sequer o depósito. Isso foi ajuda americana, bela ajuda americana. Declarada a vacância na presidência da república, quem assumiu o cargo foi o presidente da Câmara dos Deputados, Raniere Masili. Os militares mais uma vez exerciam a função do extinto poder moderador. Para dar continuidade à revolução que começaram, os líderes das três forças armadas formaram uma junta militar. Não importa o que o Congresso decidiu, o que o presidente decidir, porque no final das contas eles têm um órgão superior a todos eles, que é o Supremo Comando da Revolução, que são os generais que no fim das contas é quem mandam. E sempre com o discurso de manter a revolução. Então existe uma força, embora ela não tenha o poder total, ela não exerça o poder total, ela se sente no direito de obrar acima da Constituição. Então você pode falar que há uma meio ditadura, vamos dizer assim, uma ditadura abstrata, uma ditadura iminente pairando sobre as regras. A primeira medida da nova força superconstitucional foi o Ato Institucional Nº 1, que convocava o Congresso para eleger o próximo presidente da República. Com 98% dos votos, os deputados federais elegem Humberto de Alencar Castelo Branco, com amplo apoio da população, da classe política e da imprensa. E o Castelo Branco, ele era chamado de um dos militares da Sorbonne. Por quê? Por que esse nome? Porque a Sorbonne é o nome de uma grande universidade de Paris, e o grupo que esnobava os ligados a Castelo Branco, dizia esses são os intelectuais, o pessoal de Paris. Ele foi escolhido de maneira democrática, tanto que recebeu votos do próprio Juscelino Kubitschek e do próprio Ulisse Guimarães. O interesse de homens como o próprio Juscelino Kubitschek, o próprio Lacerda e da própria população brasileira, em um certo sentido, era de que fosse uma transição, e que então Lacerda e Juscelino Kubitschek disputassem nas urnas o próximo presidente do Brasil. Era este jogo que estava basicamente demarcado. Toda a sociedade entende como um governo legítimo, porque foi eleito pelo Congresso. E queria, de fato, que houvesse eleições num período muito curto, que isso não perdurasse mais como um regime, que era uma intervenção militar, e não a criação de um regime militar. Vale dizer que o Ato Institucional Nº 1 já autorizava, por prazos determinados, a cassação dos direitos políticos, dos chamados subversivos. Era o que os revolucionários da época do regime entendiam que era necessário para fazer essa purga. E assim puderam ser... Alguns nomes foram escolhidos justamente para serem retirados do governo e de alguns poderes da burocracia. Foi encontrado um documento, um relatório, que foi redigido alguns meses após o 31 de março para o primeiro secretário do Partido Socialista da Tchecoslováquia. Entendeu? A autoridade mais importante do país. Esse documento tinha que ser preciso. E ele relatava tudo o que tinha acontecido e como o golpe de 64 prejudicou uma série de relações e a rede, a atuação com a rede de agentes. Talvez os próprios militares não conseguiam imediatamente ter ideia do que eles estavam enfrentando. As listas de caçação dos atos institucionais até que não erraram muito. Entendeu? Porque as pessoas ali caçadas, muitas delas estavam realmente implicadas com relações com o serviço secreto estrangeiro. Entendeu? E isso representava um crime realmente e tinha, como a gente já falou antes, a consequência da perda dos direitos políticos. Com o Castelo Branco, você tem a interpretação de que a intervenção militar não passava de uma intervenção cirúrgica. Temos um problema. Esse problema, ele é grave, mas ele pode ser resolvido, né? Mediante internação, sedação. E aí você faz as devidas aberturas do paciente, retira o problema, fecha e acabou. Intervenção cirúrgica, ou seja, rápido, eficaz e sai. Deixa o paciente na sua independência. Assim que Castelo Branco cumprisse o mandato de João Goulart, novas eleições diretas deveriam ocorrer em 1965. Mas essa ideia não era unânime entre os militares. Diferentes grupos disputavam o espaço, exercendo pressão no governo recém-formado. Cumprindo a república, e se considera ainda o legítimo representante da Revolução de 1974, que tem animado, desde o momento crítico em que ele tem que tomar uma decisão objetiva. Ou a Revolução continua, ou a Revolução que desagrega. A ala chamada Linha Dura, a mais radical entre os militares, se saiu vitoriosa e derrubou essa ideia. O governo de Castelo Branco teve o seu mandato estendido. As eleições previstas foram suspensas e foi decretado o Ato Institucional Nº 2. Agora, a eleição do presidente seria permanentemente feita pelo Congresso e apenas dois partidos poderiam existir no sistema político. O bipartidarismo, você passa a ter a arena representando o governo e o MDB seria uma oposição consentida. Mas era uma oposição consentida que às vezes as pessoas exageram, como se os MDBistas fossem pianinho, falavam nada contra o governo, fingiam que era oposição. Mas eles falavam no parlamento, atacavam no parlamento o governo militar. Sim, havia vitalidade nessa oposição. Existem documentos e existem vertentes que dizem que núcleos da esquerda estavam dentro do MDB de uma maneira intensa. No primeiro momento, eles salvaram. Realmente, eles desmantelaram a Revolução Comunista. Sim, mas começaram a fazer cagada no dia seguinte. Todo mundo tinha a expectativa de que haveria novas eleições em seis meses. Ninguém pediu para eles tomarem o poder. Aí fizeram o segundo golpe, dando golpe. Curiosamente, quando sai essa decisão de que o mandato vai ser prolongado por mais dois anos, e a eleição vai ser indireta, o Carlos Laceda, ele profetiza, né? Ele diz que se isso acontecer, vai se instalar uma ditadura militar no Brasil que durará 20 anos. Quando chegou a vez das eleições para governadores e prefeitos, a oposição aos militares conseguiu a vitória em estados importantes. Percebendo a derrota política, o governo e o Comando Supremo decidem baixar mais um ato institucional. O novo ato estendia as eleições indiretas para os governadores estaduais, que passavam a ser eleitos por seus respectivos deputados. Os governadores eleitos nomeavam os prefeitos de cada capitão. A linha dura do exército avançava cada vez mais no controle das instituições. O Castelo Branco, preocupado com a ascensão da linha dura, ele quer institucionalizar o quanto ele puder o regime. Já que esse regime não vai acabar comigo, não vou conseguir passar o poder para os civis, já que é assim, então eu preciso institucionalizar o sistema, para que haja limites, para que haja regras. Então, já que o sistema político já estava subjugado, e a Constituição de 1946 já tinha sido praticamente rasgada, então vamos fazer outra. Ele então baixa o ato institucional número 4, que é justamente a convocação para a Constituinte. O Roberto Campos enfatiza na Lanterna da Popa, que é o livro de memórias dele, que foi uma Constituinte mesmo. Teve discussão, teve discordância, o pessoal se reuniu, debateu. Então, ele consegue baixar essa Constituição, que é praticamente o último ato importante do governo do Castelo. O mandato de Castelo Branco chega ao fim. A corrente política do Sorboniça sai do comando e deixava a vaga para um sucessor adversário. A eleição de Arthur da Costa e Silva marca a primeira vez que a linha dura chega ao poder no Brasil, trazendo uma ideologia responsável por profundas mudanças na política brasileira. A Costa e Silva que era essa figura, que lá atrás já tinha essa índole autoritária. Era uma figura que não se dava bem com o Castelo Branco, que tinha a intenção muito bem definida de fazer com que o regime rompesse com o modus operandi do governo castelista. Tecnocracia total. Os políticos civis, eles atrapalham. Eles enchem o saco, fazem bagunça. A gente tem que ter técnicos, os militares no comando, técnicos para reformar, fazer uma revolução branca. É uma herança não reconhecida. Tem muita ideia que os milicos aderrem, eles não sabem que a origem é positivista. Então você fala, positivista, não, imagina, nunca liguei para isso. Mas o próprio Augusto Conte, ele dizia que a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos, dos quais provavelmente você nunca ouviu falar. Então, e essa influência positivista acredita na tecnocracia. Quer dizer, é um governo que não tem disputa política, não tem luta política. São técnicos que resolvem, técnicos cientistas que resolvem todos os problemas. E foi assim que os milicos tentaram governar. Chamavam os melhores técnicos de todas as áreas, economia, minas e energia, transporte, etc. Tomavam as decisões e a classe política só servia para carimbar o decreto. Então eles reduziram o Congresso a uma espécie de cartório. Está lá só para registrar o documento. Acabaram com a política, acabaram com as lideranças. É uma vanguarda que tem que reconstruir a sociedade, representar a sociedade e reconstruí-la. E para isso eles precisam do poder centralizado. Mesmo antes de 1964, guerrilhas rurais e movimentos armados já existiam e estavam determinados em fazer a revolução. Após o 31 de março, esses grupos passam a adotar métodos hediondos e submetem o Brasil a anos tenebrosos. O terrorismo revolucionário se torna cotidiano. O crime, o medo e o sangue marcam presença na vida dos brasileiros. Assaltos a bancos e a estabelecimentos comerciais. Explosão de bombas em lugares públicos. Fuzilamento e tortura de inocentes. Os revolucionários assassinavam até os próprios colegas que quisessem desistir da luta armada. Os comunistas brasileiros seguiam o exemplo de seus companheiros ideológicos, que em outros países já somavam mais de 50 milhões de assassinatos, em nome da revolução. No mês de fevereiro, antes da subida dos militares ao poder, o PCdoB enviou brasileiros para a China com o objetivo de aprender as técnicas de guerrilha de Mao Tse-Tung. Foram estes cidadãos que voltaram quatro anos depois e formaram a guerrilha da Araguaia. Preso nessa guerrilha foi José Januino. Mesmo exilado, Leonel Brizola fomentava de fora a revolução no Brasil. Segundo seu filho, Fidel Castro entregou um milhão de dólares para seu pai para comprar armamento e munição e entregá-los aos revolucionários no Brasil. Bandidos e terroristas, hoje reverenciados como heróis nacionais, sequestraram, torturaram, assassinaram inocentes em nome de seus ideais. Essa é uma verdade pouco noticiada nos anos seguintes pela imprensa e a Academia Brasileira, que tratou tudo como uma luta contra a ditadura e pela democracia. Eu, particularmente, participei, e tenho a honra de ter participado, do processo de resistência à ditadura. Eu tenho muito orgulho, também de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmare. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos de bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós íamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações em quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Ninguém, no fundo, queria a democracia estrategicamente. Todo mundo queria, na verdade, o socialismo. Buscava-se uma outra ditadura, que era a ditadura do proletariado. E nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós íamos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz. Mas tem que dizer, faz parte da nossa história. É a mentira que, de tão repetida, tornou-se história. Mais tarde, as narrativas históricas vão ficando cada vez mais deturpadas em relação a esse período. Até o ponto de hoje, infelizmente, parecer ponto pacífico que gente como a Dilma, por exemplo, tivesse lutado pela liberdade, ou pela democracia, ou pelos direitos humanos. Isso é uma falsificação histórica. Derrubar o regime era o pretexto utilizado ao atrair militantes para a causa principal, instalar a ditadura comunista. Eram dezenas de grupos que, com brutalidade e frieza, cometiam atrocidades contra o povo brasileiro. Entre os grupos terroristas que tiveram o maior destaque neste período sombrio estavam ALN, Colina, o MR-8, PCdoB, VPR, Parpalmares, MRT. Estes grupos eram formados por pessoas que protagonizaram, nos anos seguintes, a política no Brasil. Entre elas está Dilma Vanna Rousseff, que pertenceu aos grupos Polop, Colina, Barpalmares e virou presidente do país em 2011. Os grupos que Dilma participou foram responsáveis por diversos atentados, assaltos, sequestros e assassinatos. Outro nome que protagonizou o terrorismo brasileiro foi Carlos Marighella. Junto com grupos ligados à teologia da libertação, foi responsável pela criação do grupo terrorista mais perigoso do país, a Aliança Libertadora Nacional. Autor do livro Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, publicado em junho de 1969, Marighella divulga todas as táticas e objetivos dos grupos terroristas que seguiam à risca seus ensinamentos cruéis. Matar policiais e membros do exército, preparar bombas, assaltar, sequestrar, fazer terrorismo e executar colegas que desertassem. No ano de 2013, Marighella foi homenageado em sessão solene no Senado Federal, pelo que chamaram de luta social. Assim como filmes exaltando seus feitos foram produzidos pela esquerda, que aplaude e comemora a barbárie e a criminalidade. No dia 4 de setembro de 1969, a Aliança Libertadora Nacional de Marighella e o MR-8 de Franklin Martins sequestraram o embaixador americano, Charles Elbrick, com a exigência de que criminosos presos fossem soltos. Sem opção, os militares aceitaram o pedido e liberaram 15 presos. Entre eles estava José Dirceu, personagem que surgiria décadas mais tarde como guru da esquerda e ministro da Casa Civil, até ser condenado no maior esquema de corrupção da história do Brasil. O ano de 1966 foi marcado por diversos ataques na capital de Pernambuco. Após sucessivos atentados sem vítimas, no dia 25 de julho daquele ano, uma maleta contendo explosivos foi deixada no saguão do aeroporto de Guararapes deixando 17 feridos e dois mortos. Entre eles, o jornalista Edson Regis de Carvalho, casado e pai de cinco filhos. Assassinatos como este e outros atentados terroristas aconteceram centenas de vezes nas décadas de 60 e 70. Os nomes dessas pessoas foram apagados da história ao serem ignoradas pela imprensa e pela academia. Nada se falou das vítimas que o comunismo fez no Brasil. A história dos inocentes não foi contada. Foram 119 vidas assassinadas em nome da revolução. A maioria não tinha a ver com a guerra entre militares e terroristas. Há uma divergência sobre o número de mortos e desaparecidos durante o regime militar. 424 segundos movimentos de esquerda, 362 segundos militares. O número verdadeiro deve estar em algum lugar no meio dessa diferença. Com o terrorismo comunista cada vez mais crescente, a esquerda radical deu o pretexto para que a população sentisse medo e a linha dura do exército conseguisse expandir seu poder. E foi nesse ambiente de guerra que psicopatas, torturadores e criminosos de ambos os lados se valiam para praticar as suas perversidades em nome de uma causa ou de outra. A tortura contra opositores já era presente na política desde a ditadura de Getúlio Vargas. Infelizmente, ela não teve o seu fim no regime militar. A guerra travada pelos terroristas expandia as justificativas para a repressão por parte do exército. Do outro lado, permitia que o movimento estudantil usasse os mortos em combate para construir a ideia de que a tortura era uma política de Estado, fazendo dessa bandeira seu instrumento político e sua publicidade. O exagero fez parte dessa instrumentalização. Algumas pessoas que constam como desaparecidas na verdade se auto-exilaram ou eram delatores que ganharam uma nova identidade do governo para não serem mortas pelos próprios ex-companheiros liberais. Os objetivos das guerrilhas eram claros e a democracia não estava entre eles. A palavra sequer aparece nos livros, discursos e debates da época. O governo de Costa e Silva sofria forte oposição. Nas manifestações estudantis aos atos terroristas, o governo se via cada vez mais isolado. Ele reúne o seu ministério para discutir medidas duras e aí apresenta o projeto do ato institucional número 5 que dava ao executivo o poder de acabar com os outros poderes sem necessário, sempre que necessário, fechar o congresso, intervir nos magistrados, nos juízes, relativizar o habeas corpus que é muito perigoso. A ideia de que o AI-5 surgiu para poder combater a guerrilha é fantasiosa porque os dispositivos constitucionais que existiam permitiam o combate da guerrilha. eu vi como a Itália, a França, a Alemanha souberam dominar movimentos terroristas sem perder a sua essência de regimes democráticos. É possível, sim. É possível combater o terrorismo militante, covarde, assassino sem que esses países deixem de lado o respeito à lei, à ordem e à democracia. Havia manifestações, havia guerrilha, mas a reflexão que fica é será que era preciso um AI-5 para combater isso tudo? Será que manifestações justificam um AI-5 e começa por aí? Ter gente na rua, seja de esquerda ou de direita, para protestar contra um governo justifica você fazer um fechamento total do sistema político? O próximo grande passo da Frente Ampla é começar a luta dentro da lei pela recuperação do direito do povo votar. O Lacerda é caçado, preso, faz greve de fome e aí falam para ele que essa greve de fome não vai dar em resultado nenhum, ele para, depois ele é solto, mas continua sem seus direitos políticos e esse é o fim do Lacerda como político, que ele não vive para ver os seus direitos serem recobrados, ou seja, começa a tomar forma de uma maneira mais definitiva e irresgatável a aniquilação das lideranças civis. O regime começa a assumir a cara que a linhadura queria, um regime tecnocrático, um regime dos militares, promovendo desenvolvimento de cima da sociedade, das instituições e da economia. A partir daí, não há como tratar essa situação política, tecnicamente falando, de outra forma que não como uma ditadura. Há uma ditadura militar no Brasil a partir de 68. Era para Pedro Aleixo assumir, mas o exército veta, pois entendia que o Brasil estava de fato com uma complexidade política bem acentuada. A complexidade era real, mas muito por culpa do próprio exército. Assume uma junta militar, são três generais ali, três ministros de diferentes forças armadas. Nós cuidamos aqui do país até ter eleição 69 para eleger o próximo presidente. O MDB, percebendo a hegemonia da linha dura, o MDB nem se arrisca, nem se atreve a lançar candidatura de oposição. Em protesto, ele se abstém, abandonam o parlamento e deixam o presidente ser eleito como se quiser. E quando você chega em Médici, você tem a tentativa de continuar, por meio daquilo que o Costa e Silva tinha feito, o nacional desenvolvimentismo. Esses presidentes, lembra que eu tinha dito que um grupo dos militares zombava do outro? Esses presidentes, Costa e Silva e Médici, eles eram considerados aqueles da linha dura. Mas não podemos entender que eles eram brucutus, jumentões, assumindo poder. O Médici era aplaudido em qualquer circunstância esportiva onde quer que ele estivesse presente. Ele era aplaudido por todos. Ele tinha uma presença de palco que era impressionante a começar pelo seu próprio timbre. A voz dele era uma voz impactante. É no que havemos de construir juntos para o bem-estar dos nossos povos e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. É esta a mensagem que trago do povo brasileiro. depois disso começa a haver um feitiço keynesiano, uma ilusão keynesiana desenvolvimentista que apoiada nessa base que foi preparada antes surte efeitos imediatos e a população se sente num país realmente a economia se agiganta, se torna uma das maiores economias do mundo e o mundo começa a olhar para o Brasil até com interesse com curiosidade. As taxas de crescimento pareciam surreais. superaram 10% em um determinado ano se eu não me engano beiraram 14%. Aqui se deve isso. O Brasil vinha tomando recursos externos e estava usando todo esse dinheiro e cruzeiros criados aqui para tentar alavancar ainda mais o crescimento. O governo militar tinha aceitação quase total. Se vocês pesquisarem os vídeos que passavam na TV que era o grande instrumento de difusão os vídeos todos falando a música para frente Brasil cara a copa de 1970 foi vencida com Médici no poder e toda essa propaganda unia o governo com as vitórias vitórias esportivas futebol de ganhar na Fórmula 1 acontece que uma população brasileira em que o número de jovens estava crescendo de maneira vertiginosa progressiva se expandindo de uma maneira intensa o que a gente tem? A gente tem um caso de um diálogo que os militares tinham do seu ponto de vista da publicidade restrito a um tipo de público Chico Buarque e Gilberto Gil eles conseguiram dialogar muito melhor com o jovem os militares apelaram em certo sentido para aquela máxima de Nelson Rodrigues jovens envelheçam acontece que os jovens queriam maio de 68 aqui eles não queriam envelhecer na década de 60 a sociedade ocidental passava por uma transformação profunda crenças valores e tradições que se acumularam durante os séculos passaram a ser contestadas o movimento hippie dos Estados Unidos e os acontecimentos de maio de 68 na França são reflexos dessa revolução cultural que ocorria no ocidente quando jovens e estudantes protestavam e entravam em confronto com a polícia exigindo mudanças sociais usando a máscara de demandas sociais genuínas como a liberalização sexual movimento por paz mundial aborto e a quebra da noção tradicional de família jovens eram usados como massa de manobra de uma trama que não conseguiam ver percebendo que a classe trabalhadora não havia aderido à revolução como Marx havia previsto o filósofo comunista Georg Lukács concluiu que o movimento revolucionário não deve se preocupar com a destruição do capitalismo mas sim das bases da civilização ocidental a filosofia grega o direito romano e a religião judaico-cristã o fundador do partido comunista italiano passa a escrever os cadernos do cárcere onde relata que a estratégia marxista deve acontecer no meio cultural destruindo todos os valores a moral a religião e a família para isso os comunistas devem ocupar espaços e exercer controle dos meios educacionais das instituições religiosas dos meios de comunicação a fim de pervertê-los e criar um novo modo de pensar ideologia lewicowa zawładnęła umysłami nie tylko mas do których była adresowana ale intelectualistów klerków nauczycieli nie były masy tylko przywódcy i nauczycieli narodu ci którzy mają rząd duży a ideia de que você não vai causar uma revolução mas você vai causar uma hegemonia e essa hegemonia você vai acordar um dia sendo comunista tipo assim porque vai haver uma normalização de uma visão de mundo e essa normalização vai causar aquilo que o comunismo teria fracassado no seu primeiro momento através da luta armada tudo isso deveria ser feito de maneira silenciosa para que as pessoas fossem conduzidas a essa hegemonia cultural sem que percebessem passando a raciocinar nos termos da linguagem socialista sem se dar conta se o socialismo econômico falhou se as ditaduras comunistas todas acabaram em genocídio foi na guerra cultural que a esquerda conseguiu seu grande triunfo brasil vai virar o país mais gramxista do mundo itália e frança que são dois países onde o gramxismo pegou nunca chegaram ao nível de gramxismo brasileiro qual que é a grande questão do gramxismo o que ninguém entende disso no brasil a melhor forma de você ser um gramxista ortodoxo é nunca tendo ouvido falar em gramxi ele quer hegemonia ele não quer a revolução da caserna ele não quer coturno ele não quer uniforme ele quer uma cultura onde você sempre vai repetir os mesmos termos porque que hoje toda esquerda fala sempre machismo racismo homofobia isso é gramxismo as ideias do antônio gramx chegaram no brasil a partir de 64 65 graças ao Enio Silveira nós precisamos montar um movimento sindical um movimento cultural quando começa a conversa das guerrilhas a esquerda ela se bipart não é um conflito mas uma espécie de divisão de trabalho onde uma parte pequena foi para as guerrilhas para morrer nas guerrilhas todo mundo sabia que eles iam morrer enquanto a outra parte chefiada pelo Luiz Carlos Prestes mas ligada a um antigo partidão incluindo Enio Silveira se dedicava a estudar a estratégia do Antônio Gramsci e a aplicá-la então aí começa vamos dizer a ocupação de espaços na mídia no show business em tudo quanto é lugar então esse trabalho ele foi se gestando nas universidades o gramxismo foi se desenvolvendo Fernando Henrique Cardoso foi um dos primeiros divulgadores do Gramsci no Brasil e isso foi formando a mentalidade das esquerdas e junto com Antônio Gramsci veio o negócio da escola de Frankfurt que ia mais ou menos na mesma direção por exemplo para o pessoal da escola de Frankfurt o proletariado já não era mais a classe revolucionária ele podia ser uma das classes revolucionárias mas não tinha o papel preponderante então eles admitiam a entrada em novas classes revolucionárias como os intelectuais os estudantes o lumpen proletarados prostituta drogado bandido etc bandidagem toda aos poucos a nova estratégia revolucionária se infiltrava através das universidades especialmente em instituições como a União Nacional dos Estudantes a cultura popular se disseminava inspirados pelos movimentos internacionais a rebeldia tomou conta da juventude brasileira nós vamos ter a disseminação de poemas a disseminação de festivais os festivais acontecendo de fato dentro do próprio período nós vamos ter a maior quantidade de filmes sendo feitos nós vamos ter a forma como ser oposição ao período militar passará a ser cool então, ou seja a pessoa ela entendia ainda que como um jovem alienado ou um adulto alienado que comprar aquele material fazia dela um transgressor do próprio regime nós vamos ter essa popularidade qual era o grande barato pra quem fazia humanas na USP entre 71 e 74 tomar batida escondido ali perto da Avenida Rebouças aí ficava todo mundo bêbado às duas horas, três horas da tarde ficava falando mal dos milicos grande barato naquela época enquanto que, por exemplo, Chico Buarque o próprio Gilberto Gil o próprio Caetano Veloso organizando festivais de alta relevância cultural sob o ponto de vista de que alcançavam pessoas tinham protagonismo começaram a ditar certas regras então o movimento da contracultura no Brasil ele foi muito forte a esquerda festiva era divertida a maconha, a praia, a farra e tudo mais é normal isso muito antes existia em Woodstock existia em 68 há um movimento anti-autoritário movimento de contestação ao mesmo tempo a produção cultural nunca foi tão ativa durante a década de 70 a mídia uma vez apoiadora da intervenção militar agora aos poucos ia sendo dominada pela esquerda através da ocupação de espaços na grande e na pequena eles dominavam tudo tudo não havia uma publicação de direita nada zero claro que havia editoriais de direita por exemplo, chegaram ali a editorial do Globo às vezes o editorial era frequentemente a favor do governo e contra a esquerda mas só o editorial então era aquele espacinho que generosamente a redação dava para o dono do jornal aqui você pode escrever o que você quiser no resto mandamos nós e se você pega nomes como Narciso Kalil o Milton Severino da Silva que eram caras importantes na revista Realidade depois foram para a mídia alternativa depois voltaram eram os mesmos caras eles mandavam numa coisa como mandavam na outra em 1974 Ernesto Geisel é eleito pelo congresso o que marca o fim dos governos de linha dura na presidência prometendo promover a reabertura após anos de repressão contra guerrilhas terroristas e o endurecimento do regime Kaiser convoca o general Golbery do Couto e Silva para ser figura importante da transição ele será o responsável pela teoria que trouxe consequências incalculáveis para a política brasileira preocupados com os protestos estudantis e o descontentamento com o regime o governo adota uma tática para lidar com as tensões cada vez mais presentes na sociedade e o que a ideia do Golbery que ficou famosa que é da panela de pressão a sociedade tem uma panela de pressão que vai estourar a qualquer momento então precisa aliviar essa pressão a pressão é o que? é permitir que dentro da esquerda surja uma esquerda moderada que controle os seus radicais então os militares derrotam a guerrilha no campo bélico da luta armada no campo militar que é o que os militares realmente sabem fazer para que isso dê um contexto de novo eles liberam a esquerda para ela se articular os movimentos vários movimentos comunistas se articular dentro das instituições e o que os militares fazem na verdade eles entregam a universidade para a mão da esquerda que era justamente onde os comunistas estavam se especializando em atuar porque eles estavam começando a levantar o Grampff quando o Geisel e todos todo aquele momento da ditadura simplesmente esquece a cultura da esquerda ela vai simplesmente perseguir o terrorismo ela deixou que a esquerda cultural contasse a história do terrorismo da perseguição ao terrorismo e nunca mais você vai ouvir uma palavra como terrorismo de esquerda no Brasil os professores de história a teoria da panela de pressão do general Goulbert vai dizer exatamente isso ou seja lá eles precisam falar livremente o que viraram as universidades brasileiras pessoas que falam eu estudei história sendo que elas estudam historiografia marxista para tudo eu sempre achei vamos dizer que a ênfase dos militares no combate militar era uma estupidez muito mais perigoso era vamos dizer o trabalho que eles estavam fazendo nas universidades no show business na mídia etc isso sim a revolução cultural gramosiano esta era o grande perigo o diretor da principal editora comunista no Brasil editora civilização brasileira que era o Enio Silveira duas semanas antes da morte dele ele me contou que durante todo o regime militar a editora dele sobreviveu graças à ajuda do governo militar o AI-5 promulgado em 69 estabelecia a censura prévia da imprensa de obras e peças culturais tidas pelos militares como subversivas ou imorais durante sua vigência diversas peças de teatro músicas e notícias de jornal foram previamente impedidos de circularem nos meios de comunicação e em espaços públicos foi durante os governos de Metz e Geisel que o artifício foi mais utilizado é óbvio que havia censura no regime militar mas era uma censura em primeiro lugar muito pouco profissional você botava um guardinha qualquer de esquina até senhoras para fazer censura não sabiam censuravam besteiras pornografia ah, é o seguinte eles botavam um censor para cada redação em geral por exemplo ali no Estadão o censor nem entrava na redação os mesquitas não deixavam deixavam ele na portaria e ele um lápis lá de vez em quando ele cortava a matéria a matéria ia ficar duas, três semanas proibida depois quando passava a atualidade da coisa ele podia publicar uma censura que não impedia que o que realmente importava e importou para os destinos do país penetrasse no imaginário da sociedade se instalasse nas esferas de produção do imaginário do ideário e da cultura tinha repressão de vez em quando a polícia entrava no mundo das universidades prendia um estudante um professor que estava ligado na guerrilha mas nunca teve um movimento de repressão violenta das universidades de fechar em curso de proibir publicação de livros etc isso que teve tinha gente de vez em quando que era preso porque apontava alguma confusão depois era liberado mas tinha comunista tinha comunista na universidade na época do regime militar como hoje que estava há anos na faculdade repetindo de ano só para ficar pregando porcaria para os estudantes isso já existia na época então essa ideia do terror da repressão é muito exagerada engraçado porque as pessoas falam de regime militar e da ditadura e da censura primeira coisa todas as publicações da teologia da libertação no Brasil foram feitas durante o regime militar porque ela surge durante os anos 70 fora do Brasil escorre para todo o Brasil e para as comunidades eclesiásticas de base durante os anos 70 pós AI-5 contaminam o Brasil inteiro nada acontece ou seja que ditadura é essa que todos os livros tem toda uma publicação imensa todos os livros mais famosos do BOF Jesus Cristo Libertador Igreja, Carisma e Poder os Cartas da Prisão do Frei Beto viraram best-seller no mundo inteiro e no Brasil durante a ditadura militar eu digo que ditadura é essa cara então não há essa censura como se fosse uma censura geral que você estivesse andando na rua e dissesse fora regime militar imediatamente alguém te levava para o porão do DOPS para botar no pau de arada que porcaria é essa isso não condiz com os relatos históricos precisamos entender que no Brasil Picasso foi censurado o balé de Bolsoi foi censurado Nelson Rodrigues foi censurado a revista Playboy foi censurada enfim existia um certo moralismo na terra da pornã chanchada é que nem aquela máxima do nosso já citado super citado Carlos Acerda você as vezes quer citar Shakespeare na terra da Dersil Gonçalves o Brasil não é simples então existia um falso moralismo que a esquerda a esquerda cultural soube explorar muito bem e de fato com o crescimento da própria censura e uma censura muitas vezes abjeta errando o próprio alvo Vide Nelson Rodrigues ainda que o intelectual não fosse de esquerda uma Raquel de Queiroz por exemplo ela terá queixas com o período militar Gilberto Freire terá queixas João Camilo de Oliveira Torres em um período anterior terá queixas Gustavo Corção terá queixas então por mais que o intelectual ainda tivesse antipatia e fosse de oposição à esquerda no que envolvia a defesa do período eles eram bastante receosos em estabelecer É que hoje a narrativa é de que os militares eram a direita o que no meu entender é errado os militares eles eram um movimento revolucionário O governo Gás é um marco fim do milagre econômico o primeiro choque do petróleo causa uma crise internacional que atingiu o Brasil frontalmente apesar disso o governo não abandona suas políticas econômicas desenvolvimentistas cria várias estatais e regula o mercado levando ao aumento da inflação ao mesmo tempo o governo adota uma conduta dúbia tomando medidas para a abertura do regime como o fim da censura prévia e extinção do AI-5 fechando o congresso para aprovação do pacote de abril que estendeu o mandato do presidente de 5 para 6 anos e instaurou os chamados senadores biônicos que estipulava que um terço dos senadores seriam eleitos de forma indireta então a antipatia que ela já existia um presidente que assumiu para ser apaziguador que pregava quase que o fim do próprio sistema que deu esperança de eleições diretas em um tempo muito prévio chega a fechar o próprio congresso nós temos a morte de Herzog nós temos vários símbolos que acentuam esse desgaste que já estava sendo digamos capitaneado pela inflação que estava em níveis exponenciais já com a faixa presidencial o presidente Figueiredo agradece as palavras de seu antecessor e acentua é meu propósito inabalável fazer deste país uma democracia as reformas do eminente presidente Ernesto Geisel prosseguirão até que possam expressar-se as muitas facetas da opinião pública brasileira purificando o processo de influências desfigurantes e comprometedoras de sua representatividade ele assume a presidência com a missão de acabar com tudo aquilo de por fim ao regime o regime já estava cansado a inflação estava lá em cima o Figueiredo ainda encara outra crise outro choque do petróleo é uma situação dramática para o governo organizar as contas então Figueiredo também ainda luta com o resquício das intenções da linha dura de não deixar o regime se abrir a gente tem o atentado do Rio Centro no governo do Figueiredo que muito provavelmente foi coisa da linha dura e não da extrema esquerda a linha dura querendo segurar o processo mas Figueiredo fala eu prometi que vou abrir vou entregar vou fazer farei deste país uma democracia entre as propostas da abertura democrática de João Figueiredo estava a anistia que perdoava os crimes cometidos na guerra civil entre militares e comunistas espero ver os anistiados reentregados na vida nacional o que a lei da anistia determinava era que passamos a borracha para todos os lados para a sociedade poder se pacificar e seguir em frente depois aos olhos da história e não da justiça as pessoas julgarão os fatos as circunstâncias as escolhas difíceis que as pessoas tem que fazer em contextos diferentes entendendo que o mundo era um mundo diferente sem isso haverá injustiça e anacronismo sem sombra de dúvidas e voltam lideranças que eram todas de esquerda o próprio Brizola era uma delas o Geisel e o Golbery inclusive preocupados com a volta iminente do brisolismo quando houvesse essa anistia eles até com isso eles facilitavam a atividade sindical por exemplo do Lula a greve de trabalhadores organizada principalmente na região do ABC nós vamos ter um impacto muito grande tanto é que nós temos a época da greve no artigo definido a greve a ponto de se transformarem casadas com teologia da libertação com granchistas explícitos formarem ali o PT mais a frente o PT logo seguiu um caminho como dizem as atas do Foro de São Paulo fazer na América Latina o que não deu certo o que não funcionou no leste europeu está lá na ata deles morre o Jango morre o Lacerda e morre o Juscelino Kubitschek e o Brasil acaba não tendo muitas alternativas de um centro ou de uma direita mais de um anticomunismo mais liberal então o Figueiredo ele ao mesmo tempo dá conta da anistia dá conta da liberação dos partidos para uma disputa regulada então você tem a arena se transformando no PDS o MDB se transforma em PMDB você tem partidos que vão surgindo o PP, PDT e o próprio PT os partidos vão surgindo tentando representar interesses diversos e na verdade muitos deles são bem parecidos é um prenúncio do que seria o depois como Roberto Campos fala o multipartidarismo caótico da nova república o Roberto Campos divide a nossa história a partir do João Mular e a partir da república de 46 entre um pluripartidarismo inorgânico que era o sistema na época entre 46 e 64 o bipartidarismo constrangido que é o sistema do regime militar depois o pluralismo o pluripartidarismo regulado a disputa regulada que é o que acontece no governo Figueiredo e finalmente o multipartidarismo caótico da nova república olha só que curioso você teve 20 anos de ditadura militar supostamente repressiva anticomunista etc mas quando o regime cai só existe uma força política organizada que é o PT e ele abriga então o PT abriga dentro de si aquelas várias correntes revolucionárias radicais que surgiram dentro do regime que foram esmagadas na guerrilha o PT começa a absorver isso como tendências todos os outros partidos que supostamente de direita PFL PT isso é besteira todos os partidos fisiológicos de políticos que tinham cargos e não tinham nenhuma representação na sociedade mas não eram partidos de massa 1, 2, 3 4, 5 mil queremos eleger o presidente do Brasil 1, 2, 3 4, 5 mil queremos eleger o presidente do Brasil oh Direta Já oh Direta Já ela foi possível porque o povo estava sentindo a inflação se não fosse por isso a camada de classe média brasileira continuaria apoiando o período militar pois não vão para a rua se o bolso não foi afetado a história brasileira é assim e nas manifestações da Direta Já se você olhar os vídeos é claro que tinha gente comum defendendo as eleições diretas não estou dizendo ao contrário mas se você olhar as bandeiras você vai ver a bandeira do PT bandeira de extrema esquerda rodo nas manifestações da Direta Já e os líderes políticos que discursavam eram de todos os tipos tinha o Ulisses Guimarães Tancredo Negro mas tinha lá o Brizola Lula essa gente toda estava lá e eles é que encorpavam um grupo de entusiasmados com essas vertentes ideológico partidárias que encorpavam aquele processo aquela pressão por uma abertura mas o Ulisses Guimarães é a referência do MDB a referência partidária da luta pelas diretas ele ficou conhecido como o senhor diretas as grandes bandeiras que ganham força nesse momento a constituinte e as eleições diretas para presidente são personificadas na imagem do Ulisses Guimarães primeiro o movimento das diretas Já ele foi ineficaz sob o ponto de vista de ação efetiva no ambiente político ele foi eficaz enquanto símbolo os militares simplesmente entregar eles não sabiam mais o que fazer ninguém tirou eles se tiraram eles estavam loucos para ir para casa eles colocam o malufe de candidato quer dizer um civil o próprio regime já não as forças que compunham naquele momento o regime nos seus extertores ela já colocava um civil para concorrer então a história já estava liquidada a fatura já estava liquidada e o adversário é o Tancredo Neves que era uma referência também do MDB uma figura política que tinha muito tempo de estrada trabalhou com o Getúlio foi ministro do Getúlio foi primeiro ministro no parlamentarismo efêmero lá em 61 que nós contamos no começo da história o parlamento opta por uma transição gradual elegendo Tancredo Neves ainda de forma indireta já faziam 21 anos que um civil não assumia a presidência da república o senhor presidente da república Tancredo de Almeida Neves faleceu esta noite no Instituto Coração às 10 horas e 23 minutos nós olhando para trás avaliando em conjunto nós pensamos questione-se como se queira os caminhos que elas escolheram os meandros e as especificidades desse caminho tomaram decisões difíceis e precisam ser julgadas levando isso em conta levando a dificuldade da decisão em conta levando a dificuldade do cenário em conta levando em conta que havia uma disputa de civilizações no mundo de outro de ideais de civilização de outro e ao mesmo tempo quantas oportunidades foram perdidas ao longo desse período os militares ao invés de terem sido o poder moderador que acabaram sendo desde 1889 buscaram eles mesmos ser aí o executivo e o poder moderador cometeram equívocos na leitura estratégica de como atuar no ambiente cultural ignoraram as orientações de intelectuais que em um certo momento apoiaram o próprio período banalizaram oposição política genuinamente democrática que existia pré década de 60 se equivocam de fato de uma maneira bem objetiva mantendo um aparelho de estado que vem desde o período Vargas ampliam o raio de ação de um governo como o governo Vargas que foi autoritário na sua essência esta estrutura ela não termina com o fim do período militar então as pessoas elas não adquiriram uma democracia plena elas acabaram adquirindo uma escolha para o cabresto ela faz com que uma pessoa ao assumir o governo ela tenha como aparelhar por estatais por nomeações de cargos de confiança por outros membros de partido uma ferramenta de estado enorme então o exército aparelha o estado e entrega o estado aparelhado para os seus sucessores que tinha uma evidentemente uma oposição tenaz ao que experienciaram antes aí você recebe de volta Brizola Darcy Ribeiro Paulo Freire Fernando Henrique Cardoso todos com teorias e mais do que isso com uma base empírica que fez deles ícones as mudanças prometidas pela classe política exigiam uma sétima constituição para o Brasil que não só garantisse eleições diretas para presidente mas trouxessem todos os valores defendidos por aqueles que queriam fundar o mito de uma nova república com a lei da anistia e a revolução cultural nas universidades os desguerilheiros intelectuais de esquerda e antigos políticos assumiram o papel de botar em pauta a nova constituinte com o total desgaste das lideranças conservadoras e liberais apenas um lado protagonizou o debate e a redação que dava forma ao novo estado do Brasil o entusiasmo de colocar as propostas dos movimentos sindicais e da militância organizada de novos partidos como PT PDT e MDB deu causa à escrita da segunda maior constituição do mundo propostas que colocaram o Brasil à beira de uma guerra civil que provocaram uma intervenção militar voltaram como regras de estado as antigas reformas de base de João Goulart a relativização da propriedade privada e o estado que garantia tudo tornaram-se cláusulas pétreas na vida de todos os brasileiros era ela era aquele texto era aquela carta aquele documento existindo e determinando benefícios direitos vantagens é o que amarra o Brasil o Roberto Campos disse que quando viu impresso na gráfica do congresso a constituição e foram entregar ele ele disse mas ainda tem lista telefônica porque quando você promete gratuidade para todos o que você vai conseguir entregar é mediocridade para todos de um lado construir a várias mãos a versão que lhe convém num outro lugar manter viva a chama de momentos em relação aos quais os partidos de esquerda no Brasil conservam todos uma certa nostalgia essa nova república no fundo é uma farsa é uma burocracia tremenda e o povo está fora então você tem essa burocracia tremenda querendo se proteger e para se proteger eles precisam proteger o que? o mito fundador da nova república eles precisam insistir na tese de que esta nova república foi fundada para o cidadão e contra um ditador e qualquer pessoa que os contrarie é ditador partidos como o PCdoB que tem na sua essência o maoísmo que democracia é essa em que você debate com o maoísta nunca vi um sentimento eles teriam um sentimento humano para as pessoas que eles mataram quando tem o sujeito abandona como o Gabiara por exemplo Gabiara se tocou falou o que que nós estamos fazendo a uczucielka jeśli historia ma być na uczucielka do życia to musi być oparta na prawdzi niezależnie czy jest ona dobrze widziana czy źle widziana que fim teve a guerra fria se fizemos parte dessa guerra se impedimos uma revolução foi com a ajuda do quarto poder do Brasil o exército por 21 anos essa justificativa manteve o poder na mão dos militares e foi berço de novas consequências a revolução se transmutou das armas para os livros transformou um lado da guerra em mártir fez da história propaganda panfletou nas escolas na mídia nas universidades formou a nova geração brasileira essa geração foi trabalhar nos meios de comunicação nas editoras e na educação do Brasil a hegemonia quase apagou o passado e perpetuou uma narrativa um lado da guerra foi herói e o outro opressor o que fizeram os heróis ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri